Você precisa aprender de verdade a fazer de Jesus o seu refúgio. Esse é o problema de muitos cristãos. Eles falam, não, Jesus é o meu refúgio. Mas isso não é verdade. E por isso estão tão atormentados, tão frágeis, tão fracos. Bom dia, este é o tema do nosso Devocional de hoje. Aproveitem lembrando as nossas promoções de Black Friday, 149 qualquer curso, comprando o primeiro, o segundo, sai por 100. Se você já adquiriu o nosso curso lá atrás, mande mensagem aqui nesse zap aqui da nossa equipe. E aí você pode adquirir por 100 reais. Tá bom? Vamos lá. Salmo 7. Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem. Ele aqui está fazendo de Jesus, de Deus o seu refúgio, por conta de seus inimigos. Mas a gente pode fazer... Jesus é o nosso refúgio em relação a qualquer coisa. Eu compartilhei esses dias lá no meu Instagram um testemunho de uma cantora que ela conta o seguinte. Ela conta que o pai dela faleceu. A mãe dela tinha 26 anos. E aí ela conta o seguinte. o pastor chegou para dar a notícia e falou, olha, seu marido faleceu. Ela conta que a mãe relata que perdeu as forças da perna, teve que sentar, estava grávida, tinha quatro filhos, né, estava indo para o quarto, sem emprego. Nessa hora o pastor impôs as mãos sobre ela e orou por ela. E ela conta que ela não lembra de nada, mas veio um versículo na mente dela. Josué 1,9 Não tema, se forte e corajoso, nem te espantes, porque eu, o Senhor, sou contigo, por onde quer que andares. E ela relata que a mãe fala que o tempo todo esse versículo vinha à mente dela. O tempo todo. O tempo todo ali como um disco arranhado. Quem é da época do disco vai lembrar. E como que aquilo foi consolo para ela? Gente, gente, que pastor irresponsável, não é isso que diriam hoje? O que é isso, pastor? O que é isso? Não é tudo que se resolve com oração, não. É, não é tudo. O que se resolve, então, né? E aí, um pastor desse seria chamado de irresponsável hoje. Ah, na igreja, aqui toda hora, né, eu ontem mesmo conversava com uma irmã da nossa igreja que relatava uma pessoa que acabou de perder um filho. e ela contando a pessoa estava sedada e aí eu fico pensando, mas depois que passaram o luto, né, como é que vai fazer? Porque fica sedada e depois volta à realidade. E ela contando isso, justamente isso, a pessoa estava sedada, então você vê, ela parece que estava até meio normal, acabou de perder o filho. Não é? Ou esse remédio é um antidepressivo, um calmante, é uma espécie de Deus, né, que... Não, não é. A gente sabe o que ele faz. Ele diminui a sua capacidade cognitiva, você fica meio aéreo. E quando voltar à realidade? Como é que vai fazer? Aí continua tomando remédio o resto da vida. É terrível. E responsável é esse pastor, né, que orou pela mulher. É triste como que os cristãos hoje, eles não acreditam mesmo que o Senhor é consolo, que o Senhor é refúgio. porque esse é, de fato, o tema da Bíblia. Ora, a gente vê na Bíblia, por exemplo, Paulo recomendando um remédio. Então, bons remédios são uma bênção para problemas físicos. Paulo recomenda vinho para Timóteo, para algum problema intestinal ali, estomacal. Então, você tem, você tem um exemplo disso. Ainda que seja natural, Paulo está recomendando um remédio. Natural, mas é um remédio. Uma questão física, para uma questão física. você não tem um exemplo sequer. Na Bíblia de homens buscando lá fora o que Deus prometeu aqui. Deus não prometeu. Cura, cura física para todo mundo. O próprio Paulo tinha dom de curas e mesmo assim ele recomendou um remédio natural para Timóteo, para a enfermidade dele. Mas, mas Deus prometeu consolo. Ele não prometeu livramento de todo sofrimento. Não, a vida é sofrimento, no mundo tereis aflições. Mas ele prometeu força em meio às dificuldades. Ele prometeu consolo. Que o consolo não é necessariamente que a gente não vai sofrer nunca. Que a gente nunca vai chorar. Mas é, sabe, aquela paz mesmo em meio à dificuldade? Eu só consigo me lembrar de um exemplo, vai. Me mesmo. Eu mesmo. Quando meu filho nasceu. Com um caroço na cabeça. E uma tristeza, assim, que eu não consigo medir. Não consigo medir. Até aquele dia foi a pior tristeza da minha vida. A segunda pior foi quando minha filha quase morreu nos meus braços. As duas foram terríveis, né? Mas naquele dia foi o pior dia da minha vida até aquele momento. Eu lembro de a médica. Foi um processo, ele nasceu com o caroço na cabeça. O médico que era o melhor falou que tinha que operar o meu filho. Esses médicos que para lucrar quer meter a faca no filho da gente. Enfim, então foi uma semana ali. E eu só chorava, só chorava, só chorava. Uma tristeza muito grande. Quer dizer, eu chorava lá no quarto, em casa, diante dos outros. A gente estava ali firme. A gente tem que chorar diante de Deus. Não fica uma atitude frágil diante dos homens, não. E aí, mas é engraçado a percepção da médica do meu filho. Que ela disse assim para nós, né? Eu fiquei até surpreso que ela falou. Nossa, vocês estão tão bem, né? Diante dessa circunstância. Outros pais ficam completamente arrasados. Eu voltei para casa pensando naquilo que ela falou, né? Porque eu falei assim, bem? Como assim, bem? E a gente está... Nossa, o pior dia da vida da gente. Mas não sei, de alguma maneira a gente estava transparecendo paz. Por quê? Porque eu não perguntava assim, nossa, por que que isso está acontecendo? Nossa, meu Deus! Não, eu não tinha esse questionamento. A única pergunta, quer dizer, pergunta não tinha pergunta nenhuma, porque eu não fiquei, nossa, por que comigo? Por que não comigo? Se eu sou pecador, por que não comigo? Se eu sou maligno, por que não comigo? Então, não tinha esse questionamento. A única coisa que tinha era, Deus, me dá força, me ajude, me ajude, ter misericórdia no meu filho. Era só isso. Então, não tinha esses outros tipos de questionamento. Havia sofrimento, mas havia certeza. Havia convicção de que Deus estava no controle da minha vida e que, mesmo que o meu filho partisse, Deus é justo. nós somos pecadores, o pecado fez isso. Então, essa convicção que me manteve em paz, mesmo sofrendo. Está vendo? então, é normal, o seu filho está quase morto, você pensando que ele vai morrer, no caso do meu era esse, não tinha nada para falar a verdade, porque o caroço não era nada. Mas, para a gente, estava quase morto, por conta do que o médico havia dito. É normal, então, que você fique profundamente triste, não há pecado e nem doença. É normal, diante de uma calamidade dessa. Mas, olha que coisa, mesmo em meio a essa situação que foi a pior da minha vida, de alguma maneira, havia ali lá no fundo paz. Havia ali, sabe, aquela, por conta da fé. Por que estás abatido a minha alma? Espere em Deus. Então, está vendo como que a fé é poderosa? Quando você crê em Deus, quando você confia nele, quando você sabe, olha, tudo que acontece na minha vida, Deus está debaixo do controle dele, ele é justo e me ama. Ele tem todo o poder e me ama. É só isso que eu me lembrava. Ai, mas não pode acontecer. E se morrer? Uai, se morrer, é porque Deus quis. Como Jó, Deus deu, Deus tirou. Então, essa convicção, mesmo em meio ao sofrimento, trazia paz. Então, é isso que eu estou dizendo. Não é que a gente não vai enfrentar sofrimento, mas, se você faz do Senhor o seu refúgio, quer dizer, a própria ideia de refúgio aqui é justamente esta. Porque quem precisa de refúgio é justamente aquele que está passando um monte de problema. As ideias aqui, essa ideia do refúgio, sempre faz, remete aos castelos da época. Principalmente, nas épocas antigas, na Idade Média também, o castelo, ele era aquele centro ali da civilização, da sociedade, era o lugar onde o rei estava. Então, o castelo era também aquele lugar de segurança, de proteção contra os inimigos. Então, quem diz assim, eu me refugio em ti, dá a ideia de alguém que está correndo para dentro desse castelo, justamente porque tem inimigos cercando, porque tem problemas ali. Então, a proposta cristã não é de uma vida isenta, de sofrimentos e de lágrimas, mas é que mesmo em meio a elas, a gente tem proteção. Deus está com a gente. Deus, Ele é conosco. Então, é isso que esse Salmo está descrevendo para nós. Deus é o nosso refúgio. Isso não é garantia de isenção de problemas, mas é a garantia da presença dEle conosco, nos fortalecendo, nos enchendo de esperança mesmo em meio às angústias mais profundas. E lembrando daquilo que Paulo disse, eu me regozijo em meus sofrimentos. Que o cristão, ele sabe disso, que quando ele está passando ali por um momento de dificuldade, ele ainda tem essa certeza, eu posso me regozijar até no meio disso, porque eu sei que Deus vai usar isso para o meu bem, que foi o meu caso. As pessoas da minha igreja falam, pastor, você é outra pessoa depois que o Daniel nasceu. Então, aquele momento de sofrimento profundo me mudou. Deus é assim. Deus faz isso conosco. O Senhor é o meu refúgio. Então, eu vou falar, nessa semana, eu quero falar sobre isso. como que Deus é o nosso refúgio? Como que você pode, mesmo em meus sofrimentos, na realidade, é justamente em meus sofrimentos, fazer dele o seu refúgio? Você não precisa andar ansioso, nem com medo de nada, e nem, nunca duvide, nunca. Esse é o grande segredo. Nunca pense, por que Deus permitiu isso? Se você tiver a convicção de que você é pecador, essa pergunta é ridícula. Por que está acontecendo isso? Ora, por que nós somos maus? Por que nós somos pecadores? Não é nem por que você cometeu um pecado especificamente. Mas, por conta do pecado, pessoas morrem. A existência tem catástrofes. Então, nós não perguntamos isso. A gente apenas ora. Tem misericórdia de nós. E dê força, opera o milagre. Faz isso. E você vai enfrentar qualquer dificuldade. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia. Bendizemos o teu santo nome. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. O Senhor é o nosso refúgio, o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a nossa esperança. Nós entregamos nossas vidas em tuas mãos mais uma vez. Na certeza plena de que o Senhor cuida de nós. Na certeza plena de que as tuas mãos estão sobre nós. livra-nos do mal, fortalece a nossa fé, fortalece cada irmão e irmã que está me escutando agora, que precisa do consolo que vem do Senhor. O Senhor disse que enviaria o teu Espírito Santo porque Ele é o Consolador. Ó Deus, Tu és o nosso Consolador. Nós não precisamos buscar consolo lá no mundo. O Senhor é o nosso consolo. Nós te agradecemos por mais um dia, por mais uma semana, que a graça do Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe vocês.